Calcinha Preta Vol. 6 Lá nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Amor demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Calcinha Preta Vol. 6 Amor demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Louca por ti Louca por ti Louca por ti Louca por ti